Bom dia, gente! Ai, eu esqueci de passar uma tom. Mas, enfim, a gente tá indo embora de Londres, gente. Tô muito triste. Mas tô muito feliz porque a gente tá indo pra Paris, gente. A gente agora, são 7 da manhã aqui em Londres, a gente tá aqui na recepção e ainda nem amanheceu, gente. Sério, eu pensei que, tipo, ficava, tá, tipo, amanhecendo, assim, jáizinho. E agora vai vir um táxi buscar a gente pra levar até a estação de trem que a gente veio pra cá. E agora a gente vai voltar pra lá, ó. E é isso, gente. Não tem muito o que falar. Tô muito triste de ir embora de Londres, mas muito feliz por estar indo pra Paris. Então é isso aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, gente! Voltei. Agora eu já tô aqui em Paris. A gente chegou aqui mais ou menos uma hora e agora já são umas duas. A gente ficou aqui um pouquinho descansando e agora daqui a pouquinho a gente já vai sair. E esse quarto, gente, é muito legal porque, na verdade, são dois quartos juntos, né? Que é pra mim e pra minha irmã e pra meus pais. E daí eu vou mostrar isso pra vocês. Lá de Londres eu nem mostrei porque ele é, tipo, bem, 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 bem pequititito. Tipo, muito pequititito. Então esse aqui eu vou mostrar pra vocês porque ele é muito legal. Ó, gente, aqui é a entrada, né? Aqui tá a porta do quarto meu e da minha irmã. E daí aqui nós temos um cantinho do pensamento, como meu pai falou. Cadeira. Aqui tá minha mala. Tô bagunçada, mas tem uma mesa aqui. Daí aqui tem uma cozinha. Tem pia, cafeteira. Aqui, inclusive... Ô, mãe! Acho que a cafeteira tá soltando água, que tá cheio de água aqui. Mas tudo bem. Daí aqui nessa portinha tem um micro-ondas. Muito bom. Aqui, esse negócio aqui de... De sugar quando liga o... Como é o nome? Quando eu ligo o fogão, ele liga esse negócio aqui. Aqui em cima tem prato, copo. Aqui, vamos ver. O que tem aqui? Salheres. Ah, aqui é a geladeira. Que aqui não tem nada. Daí aqui, gente, é o banheiro. Que é tipo junto, que é tipo uma suíte aqui, né? Essas coisas. Daí aqui tem minhas coisas já. Um espelho. Ah, desfocou. Oi, gente! Tudo bom? Aqui tem gaveta e tal. Aqui dentro tem papel higiênico, esse papel de cabelo. Daí aqui é o vaso sanitário com um negócio gigante ali, que eu não sei o que que é, mas tudo bem. Acho que deve ser o aquecedor. É, deve ser o aquecedor. Daí aqui tem toalha, o chuveiro. Aqui temos o nosso... o quarto daí, né? Que tem... Aqui tem uma mesinha que a gente colocou com a maldinha aqui em cima. Aqui também é escuro, porque esse abajur não dá pra ligar na tomada. Eu não sei por qual motivo, mas ele não dá pra ligar na tomada. Vai sim? Não dá, não? Esse aqui não? O meu tá? Aquele não. Daí aqui tem a cama, gente. Tem duas camas de solteiro juntas. Aqui tem mais uma luminária, o aquecedor. E aqui, gente, a nossa vista. Que eu não sei a beleza. Aqui. A nossa vista. Essas socadinhas muito bonitinhas de Paris, gente. É tão fofinho. Tá, enfim. Daí aqui tem o guarda-roupa. Aqui tem uma roupa. Aqui não tem nada. Aqui tem uma mala. E aqui tem uma TV. Agora eu vou mostrar lá a parte do meu pai e da minha mãe. Então, ó. Aqui tem aquela ali a porta de entrada do quarto. Essa aqui dá pra quarto deles. Daí aqui tem o banheiro deles também. Que o box tá quebrado, eu acho. Tipo, ó só. Aqui tem vidro e aqui não tem. Não tem nada pra fechar. Daí, tipo, se eu tomar banho, vou molhar tudo. Mas tudo bem. Aqui sou eu de novo. E lá eu não vou ir porque meu pai tá deitado. Enfim. Depois eu mostro ele pra vocês. Só um nome lá. Vamos. Gente, eu tô aqui na Torre Eiffel. Olha lá. Nossa, gente. Sério. Que lugar lindo. Meu Deus. Eu já bati uns fotinhos. Só que... Tudo bom. Eles param do nada pra se abraçar, mas tudo bem. E daí... Gente, tem muito cachorrinho fofinho aqui andando sozinho. Olha lá, gente. Ah, acho que não deu pra ver. Ai, gente. Tá aqui na minha frente. É tão bonito. Só que eu tô morrendo de fome. E lá atrás tem um monte de pônei. Não sei. Não tô entendendo muito bem. Mas eu quero chegar bem pertinho. Quero bater mais fotos. Bater uma foto assim. Ai, gente. Que fofo. Gente, isso aqui embaixo da Torre. Olha. E pra entrar aqui tem que passar tipo por um negócio de segurança e tal. Às vezes não precisa pagar. Ai, gente. É tão grande. E o elevador dá muito medo. Sério. Vai dar muito medo de subir. Porque ele é tipo... Só um... Uma garrinha assim. Uma caixa. Só uma caixinha. E tem muito policial aqui armado. E ai, gente. É muito legal. Sério. Tô muito feliz. Jesus. Gente, agora nós vamos subir na Torre Eiffel. E... Eu tô muito feliz. Aqui tá os nossos tickets. E agora a gente tem que passar pro negócio de segurança de novo. De... De... Tipo... Detensor de metal. Essas coisas. Então eu vou ter que passar. E olha lá o elevador. Ele é bem... Sei lá. Não sei, gente. Gente, aqui em cima é muito, muito, muito frio. Tem muito, muito, muito vento. Mas é muito... Mas é que tá muito frio. Né, mãe? Tá muito frio. E eu tô morrendo de fome. Eu quero um chocolate quente. Bem quente. Ai, gente. É tão bonito. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL